Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Termina hoje o prazo para as Secretarias Estaduais de Educação aderirem ao programa de Escolas em Tempo Integral. A repórter Mara Kenup tem as informações. Termina hoje o prazo para as escolas confirmarem a participação em dois programas do Ministério da Educação para ampliar a jornada escolar. Os dois programas são o Novo Mais Educação e o Ensino Médio Inovador. Nos dois, as Secretarias de Educação Estaduais, Municipais e do Distrito Federal precisam fazer a adesão e indicar as escolas que vão participar dos programas. O programa Novo Mais Educação amplia a jornada escolar para crianças e adolescentes, ou seja, é voltado às escolas do ensino fundamental. Já o Ensino Médio Inovador é oferecido, é claro, para estudantes do ensino médio e em duas modalidades. Um com aumento da carga horária de quatro para cinco horas diárias e outra com quatro de quatro para sete horas diárias. Com ações de acompanhamento pedagógico em língua portuguesa e matemática, iniciação científica e pesquisa, mundo do trabalho, línguas estrangeiras, cultura e protagonismo juvenil. O programa de rádio A Voz do Brasil está de cara nova, mais interativo e com novos quadros. E hoje tem uma convidada especial no estúdio. É a secretária especial de políticas para as mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania, Fátima Pelaez. Um dos temas da entrevista é a nova campanha de combate à violência sexual. Vamos acompanhar então um trecho ao vivo da entrevista com a secretária do Ministério da Justiça e Cidadania. Secretária, boa noite secretária. Boa noite, Cláudia. Boa noite também ao Ayrton. Boa noite a você que está nos ouvindo. Fátima Pelaez. Pelaez, é isso que eu gostaria de saber. Pelaez. Secretária, para a gente começar já falando essa campanha, sobre essa campanha, a ideia então é enfrentar a raiz do problema, o machismo. Exatamente, Cláudia. Nós precisamos enfrentar a raiz do problema. Os números hoje, eles mostram aí que cada vez mais a mulher, ela vem sofrendo violência. Os números dos 180, mais de 500 mil ligações só no primeiro semestre deste ano. Cinco, nós temos a cada dia, nós temos cinco mulheres por hora que nós temos que estão sofrendo violência sexual. Então, nós precisamos atingir a raiz do problema, ou seja, por que as mulheres estão sofrendo? E nós sabemos também que muitas sofrem e ainda não têm coragem de fazer essa denúncia. Então, nós precisamos desconstruir ainda o machismo, essa cultura da superioridade masculina. E se é uma cultura, ela perpassa ainda o inconsciente coletivo de mulheres e homens. E aí nós precisamos começar a desconstruir e precisamos fazer isso. Então, essa campanha, ela vem fazendo esse chamamento, ela traz a uma reflexão de pequenas, de atitudes que se fala, por exemplo, Prendam com as suas cabras porque meu bode está solto. Ou seja, essa é uma frase que se ouvia há muito tempo. Ou seja, não vale não. Machismo passou da hora, pode parar. Então, não tem por que isso. Nós temos que começar a nos respeitar como mulheres e homens em condições de igualdade. Então, nós estamos trabalhando a raiz do problema. É para que nós possamos diminuir esses números e chegar no momento de acabar. Mulheres e homens em condições de igualdade. Secretária, a gente foi buscar histórias de uma mulher que enfrentou essa violência e que está entre as mulheres que tiveram a coragem de denunciar. Vamos ouvir. Frases como essas fazem parte da campanha lançada nessa sexta-feira para mostrar como a violência começa com pequenas atitudes que muitas vezes nem são percebidas como violentas, mas que com o tempo vão se agravando. Segundo dados da Secretaria Especial... Nós acabamos de acompanhar a participação de Fátima Pelá, secretária especial para políticas das mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania, a Voz do Brasil. Voz do Brasil, que é apresentada pelos jornalistas Glaucia Gomes e Ayrton Medeiros todos os dias às 19h, eles levam até você as notícias do governo federal. A Voz do Brasil está no ar desde 1935 e é o mais antigo programa de rádio de todo o Hemisfério Sul, ouvido diariamente por mais de 60 milhões de pessoas em todo o Brasil. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto